Nos postos terminal, presidente do sistema de parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata e dá por aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta. Vem à mesa o requerimento desse parlamentar, requerendo que sejam todos os projetos de lei da primeira fase que sejam retirados de pauta. Em votação, requerimento. Senhora deputada e deputados de acordo, permaneça como se encontra, aprovado. Requerimento desse parlamentar também que sejam retirados de pauta todos os projetos de lei da segunda fase. Vamos colocar em votação. Senhora deputada e deputados de acordo, permaneça como se encontram, aprovado. Assim sendo cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares e convoca membros nas próximas reuniões extraordinárias, sendo a primeira, às 10h15 de hoje, com a finalidade de apreciar as matérias constantes da pauta da 34ª reunião ordinária. A segunda, às 16h15 de hoje, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 1355, de autoria do governador do Estado. Vamos convocar uma amanhã? E também... Precisa convocar para amanhã? Fica também... Fica também convocada para amanhã, às 10h, aqui uma audiência pública com convidados. Desde já apresentaremos os nomes dos convidados tão logo encerrada essa reunião. Fica convocada amanhã, às 10h, com convidados à audiência pública. 10h e 10h. 10h e 10h, amanhã. A presidência, sim, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Agradecemos a presidência de todos. Agora que nós vamos...